Muito obrigado por vocês estarem indicando esses artistas para eu fazer os reacts aqui. É a indicação de mais um inscrito do canal, então continue indicando. Ele tem um controle muito grande da voz, ele é capaz de cantar em regiões muito distantes da outra. Ele faz uma voz feminina e depois faz uma voz masculina. Ele faz isso sem esforço e não é algo que muitos artistas considerados bons fazem. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, deixa o seu like. Se você já é, vamos curtir juntos mais essa reação. Vamos nessa! And help us to be wise In times when we don't know Let this be our prayer When we lose our way Lead us to a place Guide us with your grace To a place where we'll be safe Eu gosto da sutileza que ele entra quando ele canta, a interpretação que ele dá Não só a parte técnica, quando ele controla bem a voz, quando ele emite a voz de uma forma muito segura Mas também a questão da interpretação Eu sempre falo sobre a interpretação porque para mim é o que conecta as pessoas Veja a interpretação que ele está dando a essa música Wow! I pray you will find your love In hold with the light Recordar-te You stars kill what you are in tonight Wow! São duas extensões diferentes Você tem uma voz feminina, você tem uma voz masculina Uma aguda, outra grave E a técnica para manter isso de forma muito clara Como se fosse uma mulher cantando Eu juro para você que quando eu ouvi pela primeira vez Eu achei que ele estava fazendo uma voz E tinha um outro playback fazendo a outra voz com ele Então me impressionou muito em ver que ele está fazendo as duas vozes O que eu acho impressionante é essa pergunta e resposta Porque você está cantando no grave, você vai para o agudo Mas você faz ao mesmo tempo Você sai de uma voz e entra na outra voz com muita precisão Sem ter uma quebra Parece que são duas pessoas fazendo um dueto Isso é fantástico Impressionante Isso é fantástico Isso é fantástico É um mundo de justicia de esperança A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL